Música O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do ex-superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Norte que buscava suspender a demissão dele do serviço público. Fernando Rocha Silveira entrou com o mandado de segurança no STJ para suspender a portaria do ministro dos transportes que o demitiu do serviço público após infrações disciplinares. O ex-superintendente respondeu a processo administrativo disciplinar por irregularidades na execução da obra de duplicação da BR-101 entre Natal e João Pessoa. Fernando Rocha pediu a reabertura do processo administrativo alegando não ter tido direito à defesa. O relator, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido. Segundo ele, os pedidos para a produção de provas foram feitos após encerrada instrução. O ministro explicou que o servidor deve requerer as provas que pretende produzir quando intimado para apresentar a defesa, não quando é intimado após ter sido indiciado.